Pô, hoje eu descobri uma coisa diferente aqui no mod de Dragon Ball Vindo aqui na Crafting Table e procurando por Android, dá pra eu fazer uma nova raça Que é justamente dos androides Só que pra isso eu vou primeiro precisar de um terráqueo e também de mecanismo avançado Tá, eu acho que eu já tenho as duas coisas Ou pelo menos, tá, o meu terráqueo tá evoluído Então eu vou precisar de um forma base Eu devo ter essência aqui em algum lugar, mas eu também tenho um mecanismo E aqui ó, essência terráqueo Além disso eu também vou precisar de que normal, mano, coisa que eu tô sem Então deixa eu vir aqui Super saidinho lendário E eu começo a progredir aqui novamente no modo história pra poder pegar o que eu preciso Bom, nice, peguei aqui Agora você precisa voltar pra cá e fazer um terráqueo Tá, primeiro eu vou precisar do espírito Então eu coloco desse jeito E perfeito, faz o terráqueo base Agora eu vou precisar juntar mecanismo pra poder fazer um mecanismo avançado E nossa, eu só tenho dois até agora Será que eu tenho mais aqui no baú, véi? Pô, tenho, eu tenho 30 Que no total me dá mais três É, eu acho que agora meio que acabou mesmo Mas não tem problema, até porque é muito fácil conseguir mecanismo Eu só preciso vir aqui e derrotar uma Bulma Se liga, toma Aí ela já dropa Tô aqui com os mecanismos Então agora é só vir e fazer a raça Android V1 E cara, ela é muito interessante porque simplesmente ela não existe Lá na primeira Hotbar que a gente escolhe raça, tá ligado? Então equipa Mano, que da hora, véi A gente vira aquele Android Nossa, eu esqueci a numeração dele Mas aquele que parece o Zé Gotinha lá de Dragon Ball Que aparece com o Dr. Genos Esse aí que tá aparecendo na tela agora Ih, se liga, moleque Eu fico de cuequinha aqui, mano Desequipando a armadura Mas tá bom Pra eu poder evoluir esse modo Eu vou precisar de... Ok Super Ki Que não é tão difícil É só a gente usar o nosso novo método Super AP Hugo Modo História Bom, um pouco de esforço aqui Eu já peguei Então faço o V2 Será que o V2 muda, mano? É um personagem diferente? Equipa Ah, é um personagem diferente Que da hora Antes era aquele Android Zé Gotinha Agora já é, sei lá, um Tranks Emo Ah, que da hora, véi Mas ainda dá pra continuar evoluindo ele E a próxima evolução é o Android 3 E ele é... Ok Continua com o cabelo meio do... Android 17 Exato Pô, até aquele roubadinho, mano Ele dá aqui 8 de dano Isso é muito bom Continuando a evolução dele A gente tem aqui agora O Android 4 Só que pra poder fazer ele Eu vou precisar de mais um Android Caraca É, pelo que eu tô vendo aqui Eu vou realmente precisar encontrar mais essência terráquea Bom, que ainda é tão difícil Porque ela dropa lá dos artistas marciais Tipo esse mano aqui, ó Toma Tá, eu já tenho aqui um total 3 Preciso de mais um pouquinho Pô, deixa eu ver se ela dropa aqui do Mestre Kami, véi Ah, pior que drop, hein? Prontinho Nova essência terráquea E antes de eu voltar pra casa Eu preciso aproveitar e derrotar mais Bulma Pra poder pegar mais chip Tá ali Agora eu só vim aqui Termina o mecanismo E faz mais um Android Ah, na verdade primeiro Eu tenho que fazer a essência aqui do terráqueo E circular ela com o Super Key novamente E agora sim, moleque Faz aqui o Android E eu vou precisar evoluir ele novamente pro Android 2 Na verdade eu vou precisar evoluir ele pro Android 3 Só que aqui eu vou precisar de mais Super Key E eu acho Que com o tanto de Key normal que eu tenho aqui Eu vou conseguir fazer Então pega os Ultra que eu tinha aqui deixado E vamos ver se é o suficiente Pega tudo o Key aqui Beleza Pô, é tipo o suficiente Então agora a gente vem aqui Faz o 2 E pra fazer o 3 Eu vou precisar de mais 4 Ultra Key Pô, esse daqui eu vou economizar meu tempo E pegar aqui no brabíssimo modo história Solando o topão Topão esse, véi Que não tem nem a mínima chance De ser contra o meu modo Hakai Solado Tá, tem aqui agora 10 Ultra Key E a partir disso Eu faço mais um Android 3 E agora eu vou precisar de mais E ainda Pra poder fazer aqui Key Místico E a gente sabe que cada Key Místico São 5 Ultra Key Então eu vou precisar de 25 Ultra Key Mal falar que a matemática tá em dia E o modo de conseguir Eu acho que eu nem preciso de ser E eu acho que agora nesse momento Eu tenho o suficiente É só eu vim aqui Aí eu faço aqui Super Key Perfeito Eu tenho exatamente 25 O que eu transformo Em Key Místico E faço o Android 4 Tá, agora usando aqui o poder do Android 4 Eu imagino que pela fatinha que tá aqui, mano Seja o Android 17 O Super 17 lá do GT Que é esse cara que tá aparecendo aí agora Então 3x1 Equipa Exatamente, mano É o cabelão dele E pô, dando uma olhadinha aqui Até que ele parece forte, mano Ele dá 11 de ataque Pra vocês terem noção O Broly super insano Roubadão Ele dá 14 Então, é Realmente O Super Android Até que ele é bem bom Mas ele ainda tem mais evolução, mano Que é o nível 5 E o nível 5 dele Ah, eu tenho opções Eu posso ir pro Hakai Ou eu posso ir pro Android 5 Pô, como eu já tenho o Hakai Eu acho que eu vou fazer o Android 5 Ele me parece mais interessante Só que eu vou precisar de Key Superior E eu sei, véi Se eu vim aqui Equipar o meu atual Hakai E derrotar o Jiren No poder total Ele vai me dropar mais daquele Key Eu só não sei qual que compensa mais, mano Se vale mais a pena o Hakai Ou o Ultra Instinto Eu acho Acho Teorizo O que talvez seja o Ultra Instinto E... Soladinho Dropou aqui, mano Perfeito Dropou Eu tenho que 10 Key Superior E com esses 10 Key Superior Eu posso vir e fazer o meu Android Ultra Instinto Que no caso é o Android 5 E ativando ele Olha só isso aqui, moleque Pô O Sayajin Nem dar o Ego Superior Ainda é mais forte, mano Ele é levemente mais forte Dá um titano a mais Mas ainda sim o Superior Aí fica a dúvida, né? Será que o Android Hakai Seria mais forte, mano? Eu acho na verdade que não Mas tá valendo O que importa mesmo É que a gente finalmente conseguiu criar E maximizar uma nova raça E pô Pensando bem Dando uma boa olhada aqui, mano Eu acho que eu poderia ir atrás De fazer o resto das espadas que me faltam Que se eu não me engano Até que não são tantas Eu sei que algumas eu posso comprar Como por exemplo Até mesmo essa daqui Dá pra comprar lá, mano Só que eu acho Que a gente compra utilizando aqui Esse Super Training Point Ou é o Ultra Não sei, eu vou fazer o Ultra Eu tenho 63 já Então eu vou pegar aqui agora o Super E tá, mano Eu tô com muita grana Provavelmente deve dar pra comprar E eu sei quem vende, velho Pera, deixa eu só organizar meu inventário Minha nossa, já tá uma bagunça Como eu tava dizendo Eu sei quem vende É só eu encontrar um Kaioshin E a última vez que eu vi um Exato Eles estavam aqui pela água Aqui tem vários Então, fala meu mano Eu preciso dessa espada Aqui Não, não é a Z É a outra Nice Essa aqui Vem e compra A Z eu já tenho E tem mais coisas que eu posso comprar de espada? Não Muito obrigado, Kaioshin Aqui é um agradecimento Toma Pô, ali não morreu, velho Fala do Kaioshin Até que ele é fortinho E agora que eu tenho essa espada dos bravos Aqui na minha mão Ela ainda, moleque Tem mais uma evolução Isso porque se eu vim aqui na Crafting Table Que é a Hope Slash Que é nada mais nada menos Que a evolução dela Eu acho que, tá Ela não evolui mais que isso Mas, olha que maneiro, velho Pô, facilmente A espada mais bonita que eu tenho, tá Eu sei que o Cetro aqui de Anjo É muito da hora Mas, essa aqui, moleque Ó, essa aqui é muito da hora Ah, e deixa eu aproveitar, velho Que eu também tenho em algum lugar aqui Um boa staff Achei E eu vou pôr junto Ó, se liga Toma Aí aqui basicamente Tá as quatro espadas principais Que é a foice de Kido Black A espada Z A Hope Slash E também o bastão do Goku E na minha mão aqui agora Tá o Cajado dos Anjos Pô, eu acho que eu posso pôr roupinhas aqui também, não? Ou eu tô enganado? Se der Eu posso pegar, por exemplo, aqui o traje do Koyoshin E colocar aqui, ó Toma É, é, é Funcionou? Ah, fica invisível, eu acho, mano É, fica invisível, infelizmente Só dá pra ver mesmo as espadas Mas tudo bem Até porque é uma parte muito da hora Vou falar pra vocês Que uma coisa que tá me chamando atenção Com o próximo episódio É isso daqui, viu, mano? Super Saiyajin Hakai Ultra Instinto Mano, isso deve ser muito roubado Principalmente Eu acho que deve dar pra usar nessa mesa aqui também, mano Que, ó Tem a forma máxima De várias raças diferentes Tem até o Max Carol Lee Max Carol Lee Black O que será que é Carol Lee, mano? Eu não sei Eu não sei Mas, nooo Dá pra misturar até o Android, véi Só que, pô Pra ter feito isso Eu ia precisar aqui, se liga Do Android 4 Meu machine superior que eu fiz Dá até mesmo pra fazer o Madin aqui, mano Que é com o Madin puro E o Freeza Gold Pô Muito interessante, tá? Muito, muito interessante Tudo que dá pra fazer nessa mesa E eu acredito honestamente Que vai ser o meu próximo objetivo Música 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 Música